Música Pensão são derramadas a cada instante Há cedo um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeiras, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Pensão são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeiras, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Pensão são derramadas a cada instante Pensão são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeiras, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder em Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da graça de Deus Eu espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra Acredito em Tua palavra